A gente tem uma música aqui que o pessoal gosta Então tem que segurar que ela tá com a gente Porque nós estamos tomando tempo dos shows, pelo amor de Deus Aqui não tem hora pra ir embora não Alguém trabalha amanhã aí? Quem não tá nem aí pra porra nenhuma também? Quem soube é tanta senhora Elas viram pira, não aspira E a galera vai vingando só com o secador Vira, não aspira E as meninas vão dançando E eu sou a delusão Desde antes ou dois no linserga pra me ar Tanto estressado, timo de semelhar Foi muito na patácia, domóngrafa para virar E as filha – que ninguém escaxa Quando a noite chega a dançar com a galera toda a paz E quando o mundo pensa, pergunta quem és É o Aspira, negão! Aspira, pira, o Aspira E ela linda mais de novo com sua voz sem a mão Pira, o Aspira E as meninas não dançando e vão descendo até o céu Eu danço com as saídas pra acelerar Hoje a gente vai dançar e não tenta de rasgar Hoje a gente vai dançar e não tenta de rasgar O que é o Senhor e a galera se voar Hoje a gente vai dançar e não tenta de rasgar Quando o mundo pensa, pergunta quem é ele? É o Aspira, pira, o Aspira E a galera vai me trago só pra acelerar Pira, o Aspira E a gente vai dançar e não tenta de rasgar E não tenta de rasgar O que é o Aspira O que é o Aspira E a gente vai dançar e não tenta de rasgar O que é o Aspira E a gente vai dançar e não tenta de rasgar O que é o Aspira O que é o Aspira E a gente vai dançar e não tenta de rasgar O que é o Aspira E a gente vai dançar e não tenta de rasgar E não tenta de rasgar Que sucesso que é esse, é de seis essa música? É? Que máximo, que top. Obrigada. Obrigada, eu posso morrer hoje que eu morro feliz? Boa pra todos, calma, uma salva de palmas que os caras são fera demais, né? Pode ficar tudo errado, viu, cara? Tem que gravar essa música e lançar, pô? Muito demais. Obrigado, eu quero. Deus abençoe sempre. Obrigado, querido.